É, vamos mais um videozinho básico aqui Pequeno trajeto aqui, né? Cidade de Inhumans Até Deuslândia É, pela GO222 É, lembrando que Deuslândia É distrito de Praça Brantes Bem afastado da sede, né? De Praça Brantes O acesso tem que ser aqui por Ionis Nova Veneza Ou estrada de chão Estrada de chão dá 10km, mas o acesso é complicado Estrada de chão Melhor você andar 50 no asfalto do que 10 na estrada de chão Quando a estrada é ruim Algumas partes estão chovendo, outras estão secas Aqui, por exemplo, está seco Vai ver até Deuslândia se choveu, como que está por lá Aquilo é bem pertinho Chega a dar nem 10km de treino A direita aqui é a central álcool, né? O sino de álcool É, tá começando a engraçar os chuvisos de novo A esquerda aqui, que eu vi, tem uma... Um frigorífico Um canavial aí do lado direito Tem essa central álcool aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alguns buracos meio grandes aí na estrada Perigo Estamos cruzando aqui o trem E aí Acesso à cidade de Itamolândia Estrevinho aqui Pega pra esquerda aqui Itamolândia Seguindo reto Vejo lá É claro que pra esse lado aqui tem onça Vende num pavê só quando morre Seguindo 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 Veio nessa desida aqui Lá em baixo Uma vez eu encontrei uma Tava bom Tinha acabado de se atropelar Tem ela aí no canal Seguindo Seguindo É Quando ela morreu Tem um Uma pequena Represa natural Ela morreu Tem um Uma pequena Tava esquina Que Próximo A turbicar Ela acabou de passar E aí Quando o mato tivesse seca Eu vou ver o esqueleto dela É uma pena, né? Um animalzão bonito E não tem incidente dela com ser humano Nem com criação dos fazendeiros Estamos próximos, Adeus Lá A gente chega A cidade é pequenininha Se você menos espera, já passa por ela Tem poucos habitantes Mas é organizadinha Tem mercado, farmácia Saúde, escola Gosto de combustível Para cá, para a pessoa fazer os lanches, né? Tem muito bar aí, quem gosta de bar aí não tem muito Estamos chegando Bem aqui na entrada tem uma Redutor de velocidade de 40 km por hora Tem mais cuidado com ele, que ele esconde de trás daquela árvore Para o lado direito, né? A gente costuma montar Quem não sabe o que está aí, né? Às vezes passa despercebido Olha ele aí Pronto, aqui já é a entrada de Deus Lá Um dia De distrito de braçada Se vai ficar tranquilo O pessoal que mora aqui é praticamente conhecido do outro, né? Muitos são da mesma família Então aí há muitos anos O mercadinho do lado esquerdo Isso aí aqui Mais uns 200 metros Sai da cidade Desligar Depois a gente Fala mais em outra oportunidade